Flamengo se concentra para os próximos jogos do Brasileirão e da final da Copa do Brasil e adia a renovação com os jogadores. Davi Luiz retorna após desfalcar por lesão. E mais, que história é essa que o Maracanã pode ser interditado? Essas e outras a partir de agora. No seu canal, Rafa Flamengo, cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Flamengo, 81 Nossas Redes, vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje aconteceu a convocação da seleção brasileira. A primeira, do técnico Fernando Diniz. Nenhum atleta do Flamengo foi convocado para a seleção principal para os amistosos contra a Bolívia e contra o Peru, nos dias 8 e 12 de setembro. Teremos data FIFA aí logo na primeira semana de setembro e esses dois amistosos da seleção brasileira. O técnico do Fluminense, também da seleção brasileira, justificou a ausência de jogadores do Flamengo na seleção e disse O Flamengo tem o maior investimento do país, mas isso não determina que nenhum jogador seja convocado. Alguns atletas estavam na lista larga, mas a gente foi enxugando e chegamos a esses nomes. Diniz também não convocou nenhum jogador do Botafogo, que é o líder do campeonato brasileiro, com mais de 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. E aí ele foi perguntado, achei até que ele se atrapalhou na resposta e disse o seguinte Olha, não existe em nenhum livro a obrigação de convocar jogador do líder do campeonato brasileiro. E por isso eu não convoquei nenhum jogador do Botafogo. Botafogo tem mérito de estar na liderança, tem um bom grupo, mas nós convocamos a seleção baseado em técnica. Então lá, convocou lá os jogadores nessa renovação da seleção, com Neymar e companhia, para esses dois amistosos. E aí, você, achou que deveria ter algum jogador do Flamengo ou o Diniz está certo? Deixa aqui nos comentários. Bom, o técnico da seleção brasileira olímpica, Ramon Menezes, convocou um atleta do Flamengo, o goleiro Matheus Cunha. Agora fica a expectativa se o Flamengo vai liberar. O Flamengo já travou algumas convocações da seleção olímpica. Inclusive, deu uma polêmica com o Pedro no passado. Algumas convocações, o Flamengo não liberou o Matheus França, o Matheus Gonçalves. Enfim, vamos ver se o goleiro Matheus Cunha será liberado. Ele foi um dos selecionados pelo treinador para dois amistosos do time, Sub-23 com a Amarelinha. João Gomes e Lázaro, crias do Flamengo e amigos desde as categorias de base, foram convocados também para essa seleção pré-olímpica. Bacana aí o João Gomes, que está voando lá na Premier League. E o Lázaro, duas crias do Flamengo, vão se reencontrar aí na seleção de base. Bom, o elenco do Flamengo treinou na manhã de hoje. Destaque aí, desfalque nos últimos dois jogos, o zagueiro Davi Luiz. Ele que voltou a realizar atividades com o grupo e pode reforçar o time de São Paulo no duelo contra o Curitiba no próximo domingo. O Davi Luiz participou do treino no campo e deve estar à disposição para esse jogo da vigésima rodada do Brasileirão. O zagueiro sentiu um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda no dia 13 de agosto. E desfalcou a equipe no 1 a 1 contra o São Paulo, pelo Brasileiro no Maracanã. E no 1 a 0 agora último jogo, classificação para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Desde que sentiu esse desconforto muscular, o Davi Luiz se dedicava ao treinamento, ao tratamento do problema da lesão. E ele agora está resolvendo essas questões aí para adquirir o ritmo de jogo. E ele pode ser reavaliado para saber se terá condição de enfrentar o Curitiba lá no Paraná. Olha, o Flamengo se concentra para a final da Copa do Brasil, que vai ser daqui a mais ou menos um mês contra o São Paulo. A CBF ainda vai marcar a data do sorteio para saber onde é que vai ser o primeiro jogo, né? Se vai ser no Rio, se vai ser em São Paulo. Mas o time vai ficar aí agora nos jogos do Campeonato Brasileiro. Vai se concentrar e dar uma atenção especial para essas rodadas. No Flamengo, a determinação, comprometimento, a união, a vontade de dar a volta por cima. Na competição nacional, os jogadores se abraçaram após a classificação no Maracanã contra o Grêmio. E eles falaram que agora, a partir de agora, cada jogo do Campeonato Brasileiro vai ser uma final. Neste cenário, a diretoria tem a intenção de debater sobre possíveis renovações apenas depois da final da Copa do Brasil. O segundo jogo da final vai acontecer no dia 24 de setembro. O primeiro jogo no dia 17. Então nós temos essas duas datas aí. Então após o dia 24, a final da Copa do Brasil, a diretoria vai sentar para resolver essas questões aí com os atletas que estão com o contrato encerrando em dezembro. O clube já demonstrou, inclusive, interesse em renovar com o Bruno Henrique. Tem a situação do Everton Ribeiro, que está sendo avaliado. E também duas situações. A do zagueiro Davi Luiz e a do lateral esquerdo Felipe Luiz. São duas incógnitas. O Flamengo ainda não resolveu, não bateu o martelo, se vai renovar com a dupla. É muito mais fácil o Flamengo renovar com o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro do que com o Davi Luiz e Felipe Luiz. Vamos acompanhar toda essa situação em relação ao zagueiro. É uma situação especial porque ele atingiu as metas de uma renovação automática, mas não impede do clube sentar para conversar com o zagueiro e acontecer uma rescisão amigável. Então vai depender de algumas questões e, principalmente, da conversa quando acontecer. Bom, vamos falar aqui do Maracanã. Que história é essa que o Maracanã pode ser interditado? Bom, o estádio corre o risco de ser interditado por conta de uma notificação do PROCON do Rio de Janeiro. Mas a gente vai trazer aqui para o torcedor se essa história procede, se tem chance do Maracanã ser interditado. Bom, a história procede. Teve aí uma ação do PROCON aqui do Rio de Janeiro. E a ideia do órgão é de apurar informações sobre um torcedor baleado no duelo entre Fluminense e Argentinos Juniores pela Libertadores da América. O ocorrido aconteceu no dia 8 de agosto, em uma confusão envolvendo a polícia e um grupo de torcedores argentinos. Na ocasião, um torcedor foi baleado e quatro membros de uma torcida organizada foram detidos. Assim, o PROCON notificou o consórcio Maracanã cobrando explicações do ocorrido. A dupla Fla-Flu tem 24 horas para prestar esclarecimentos sobre o fato. E o que eu fiz? Entrei em contato com o CEO do Maracanã, o Severiano. Coloquei essas informações para ele, do PROCON. Existe alguma chance do Maracanã ser interditado a partir dessa denúncia do PROCON? Severiano me disse, chance zero. E aí me encaminhou uma outra matéria, após a administração do Maracanã ser notificada pelo PROCON carioca, do prefeito Eduardo Paes, dizendo que a chance hoje do Maracanã ser interditado é zero. Nesta quinta-feira, o órgão, que é vinculado à Prefeitura do Rio, informou que abriu um procedimento de investigação preliminar para apurar informações de que um torcedor foi baleado durante a partida entre Fluminense e Argentinos Juniores. Então, a Prefeitura do Rio chegou a publicar uma reportagem em seu site com o título PROCON carioca notifica Maracanã e pode determinar a interdição do estádio. Porém, o prefeito Eduardo Paes descartou a possibilidade. Chance zero de interditar o Maracanã. Disse um contato aí com a coluna do Globo nessa reportagem. Então, pode ficar despreocupado, o Flamengo tem alguns jogos no Maracanã, por exemplo. O próximo é contra o Internacional. Nós perdemos para o Inter lá por 2x1, um dos primeiros jogos do técnico Sampaoli. E agora o Flamengo recebe o Internacional no Maracanã. Então, vamos acompanhar aí o que vai acontecer daqui para frente. Nós temos aqui a informação do PROCON pedindo a interdição do estádio. E nós temos também a palavra do prefeito Eduardo Paes dizendo que é chance zero do Maracanã ser interditado. E nessa briga toda aí de Maracanã, governo do Estado, Flamengo, Fluminense, Vasco, o Vasco conseguiu derrubar, eliminar e vai jogar contra o Atlético Mineiro domingo 11 da manhã no estádio. E vai ficar uma bagunça, o gramado vai ficando pior enquanto o São Januário está interditado. Agora o Vasco vai jogar no Maracanã e se acha no direito, porque o Maracanã não é do Flamengo, não é do Fluminense, não é de A, não é de B. O Maracanã é do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, nos próximos jogos. O Flamengo tem uma final de Copa do Brasil. O Fluminense tem quartas de final da Libertadores contra a Olímpia. fora os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu volto a qualquer momento com novidades do Rubro Negro, mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. E ativa o sininho, sempre que a gente postar um vídeo, chega para você. Está rolando a ação lá no Clube do Rafla, show de prêmios. Vou deixar aqui o telefone na descrição e no comentário fixado para você adicionar na sua agenda. Com esse telefone é a produção do Rafla. Você fala com eles diretamente e pode tirar várias dúvidas. Pode saber a agenda do Mengão, seguir o Rafla nas redes, saber sobre o Clube do Rafla. Então, tem uma infinidade de opções no Clube do Rafla, nesse número que eu vou deixar aqui embaixo. E a ação, estamos chegando na reta final. Por quê? Dia 30 agora, de agosto, vai ter o sorteio pela Loteria Federal do show de prêmios. Um iPhone 14 e o manto do Mengão. Uma Smart TV e o manto do Mengão. Um PS5 e o manto do Mengão. Um notebook e o manto do Mengão. Um vale de R$ 2.000 e um manto do Mengão. A partir de 10 bilhetes, você paga R$ 2,90 já no bilhete promocional. Pega lá seus números. Quanto mais bilhetes você adquirir, mais chances você tem de ganhar os prêmios. E tem o nosso ranking, hein? Quem adquirir mais bilhetes no final da ação, ganha uma camisa autografada. Se eu não me engano, o primeiro colocado tem 700 bilhetes. Adquiriu 700 bilhetes ou alguma coisa assim. Eu prometo que no próximo vídeo, eu trago aqui o ranking de quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Top 5 de quem adquiriu mais bilhetes do Clube do Rafla. O primeiro vai ganhar essa camisa autografada pelos craques campeões da Copa do Brasil e da Libertadores da última edição da temporada 2022. E eu volto a qualquer momento com novidade do nosso Mengão. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!